Bom dia a todos. Vamos dar início a nossa 43ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos coro de quatro diretores, portanto, há ato a deliberar. Temos a ata da 42ª reunião para aprovar. Indago dos diretores, se tem alguma observação. Não tendo, estou por aprovada a ata da 42ª reunião. Então, solicito ao secretário que anuncie a sequência, que vamos deliberar os itens da pauta. Inicialmente, eu informo que os itens de número 8, 9 e 17 foram retirados de pauta. Há vários pedidos de preferência, de forma que a ordem da pauta será a seguinte. Item de número 1, 2, 16, 19, 21, 24, 25, 28 e 29. Passo a chamar o item de número 1, processo número 48500-2921-2013-25. Homologação do resultado e a adificação do objeto do leilão número 6 de 2013, denominado leilão A-5 de 2013, destinado à contratação de energia proveniente de novos empreendimentos de geração de fontes hidrelétrica elétrica e termoelétrica e termoelétrica biomassa a carvão ou a gás natural em ciclo combinado no ambiente de contratação regulada, para início de suprimento em 1º de janeiro de 2018. Relator, diretor Edvaldo Alves Santana. Em 29 de 8 de 2013, foi realizado o leilão A-6, leilão 6 de 2013, denominado A-5 de 2012, destinado à compra de energia proveniente de novos empreendimentos de geração de fontes hidrelétricas, etc. No total, foram contratados 19 projetos de geração, sendo duas hidrelétricas, oito pequenas centrais de elétrica e nove termoelétricas, somando a capacidade de mais de 1.265 megawatts. O preço médio final alcançou R$ 124,97 por megawatt-hora, resultando em um desaio de 10,74% em relação ao preço inicial, que era de R$ 140,00 por megawatt-hora. A energia da usina hidrelétrica Sinop, 400 megawatts, que era a maior do certame, foi negociada pelo consórcio energético Sinop a um preço de R$ 109,40 por megawatt-hora. Em 31 de 10 de 2003, a comissão recomendou a homologação do certame, bem como a adjudicação do seu objeto às respectivas proponentes vencedoras. É o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de homologação e adjudicação. O resultado do leilão foi realizado pela ANEL, com fundamento no artigo 2º da Lei nº 10.848, a delegação do artigo 3º A, inciso 2º da Lei nº 9.427, de acordo com as diretrizes da Portaria 137, de 2013, do MME, entende a Procuradoria, analisando os aspectos de legalidade do certame, que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Conforme se extrai do relatório de julgamento emitido pela comissão, os documentos de habilitação apresentados pelos proponentes vencedoras foram analisados à luz das exigências contidas na sessão 11 do edital do leilão. Assim, nos termos da cláusula 11.4 do edital, para saneamento das fases de complementação de insuficiência, ou ainda para correções de caráter formal, a comissão abriu diligências para a complementação de documentos apresentados pelos proponentes vencedoras do certame. Por terem sido atendidas as diligências promovidas pela comissão, e em virtude de estarem todos os proponentes do leilão 06, com documentação de habilitação em conformidade com os requisitos stipulados pelo edital e adimplentes com suas obrigações setoriais, cumpre realizar o correspondente à deseducação de seu objeto. Quanto às compradoras, em desacordo com o IT 2.1.2 do edital, as seguintes concessionárias de expulsão apresentaram a situação de inadimplência. Aí tem algumas delas, essas do Grupo Rede, que é a Caioá, a Semate, etc. Eu tenho que olhar com mais calma quais são as inadimplências aqui consideradas, porque em algumas delas já existe decisão da diretoria que a gente não poderia considerá-las inadimplências. Mas pode ser que uma inadimplência ou outra não esteja enquadrada naquelas por nós já deliberadas. Se for assim, fica do jeito que está, senão nós vamos ter que excluir essa distribuidora do Grupo Rede. As demais, não. Diante desse fato... É, depende... Diante desse fato, a Comissão recomenda o encaminhamento do relatório de julgamento da habilitação à SFF, com vistas à análise da irregularidade apresentada pelas concessionárias de distribuição inadimplentes. Do exposto, com base nos autos do processo, voto pela homologação do resultado e a desligação do objeto do leilão 6 de 2013, denominado leilão a menos 5, destinado à contratação de energia proveniente de novos empreendimentos de geração de fontes hidrelétricas, termoelétricas, biomassa, carvão ou gás natural, em si combinado, para início do primeiro de janeiro de 2018. Voto ainda por determinar o encaminhamento à SFF do relatório de julgamento da habilitação emitida pela Comissão, para apuração dos fatos relacionados à situação de inadimplência apresentada pelo concessionário do comprador, conforme mencionado no item 10 deste voto. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por homologar o resultado e a adjudicação do objeto do leilão 06 de 2013, denominado leilão a menos 5 de 2013, destinado à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração de fontes hidrelétrica e termoelétrica, a biomassa, a carvão ou gás natural, em ciclo combinado para início de suprimento em 1º de janeiro de 2018. Também deliberou por encaminhar à SFF as empresas que se encontram na condição de inadimplente. Próximo item. Próximo item. Obrigado.